A CIDADE NO BRASIL Sua mãe, Julia, estava no quarto ao lado onde estudava para os exames de enfermagem. Mas Steven não estava só. Naquela noite, o pequeno Steven foi visitado por um hóspede mais que indesejável. Naquela manhã, a mãe de Steven teria uma surpresa. Na cama do Steven, havia umas manchinhas pretas no lençol, muito parecidas com tinta. Como quando se deixa uma caneta na secadora com as roupas. Quando eu tirei o cobertor, eu vi aquele bicho. Era um bicho grande, preto, com faixas laranjas. E eu morri de medo, porque eu já tinha visto esse bicho num programa de televisão antes. Aí eu comecei a chorar. Eu corri e chamei meu marido e pensava, como isso conseguiu entrar aqui? Como ele conseguiu picar no meu filho? Julia diz ter reconhecido o inseto por tê-lo visto num programa do Discovery Channel. Ela o recolheu e o enviou para o entomologista da universidade local, Bob McGee. Ela trouxe o inseto aqui e, bom, assim que eu dei a primeira olhada, eu percebi logo que era um barbeiro e não havia nenhuma dúvida quanto a isso. Steven estava dividindo seu berço com um barbeiro. Esta criatura furtiva só se aventura a sair após escurecer e raramente é percebida por suas vítimas. O barbeiro foi atraído pelo gás carbônico da respiração do bebê, que o guiou diretamente para seu local de alimentação favorito, o rosto. O inseto ataca e desdobra sua probóce de tubular articulada. Um par de lâminas afiadas secciona a camada externa da pele. Ele libera a saliva para anestesiar a incisão e lubrificar um segundo tubo, que penetra no vaso sanguíneo mais próximo. O inseto se farta de sangue por mais de 15 minutos. Assim que termina, elimina os resíduos de sua refeição, deixando manchas de fezes nos lençóis. A mãe de Steven se lembrava que o programa de TV havia dito que os barbeiros transmitem doenças. Ela insistiu para que Bob McGee o examinasse. Ele chamou seu colega, Dr. Anthony Newsom, para auxiliar na dissecção. Assim que eu peguei a lâmina e seccionei a parede abdominal, o sangue saiu. E isso não foi surpresa para mim. Obviamente, aquele inseto estava bem alimentado. Então, eu recolhi um pouco do sangue, coloquei numa lâmina e examinei ao microscópio. E aí eu vi as tais coisinhas nadando no sangue. Foi quando eu virei para o Bob e disse, Bob, nós temos um problema. O Dr. Newsom ficou arrasado com o que viu. Ele agora temia que o pequeno Steven tivesse uma morte horrível. O Dr. Newsom estava examinando um barbeiro que havia picado uma criança de 18 meses. A lâmina confirmou seus piores temores. O inseto estava infestado com os minúsculos parasitas que causam uma infecção letal chamada doença de Chagas. Uma vez dentro do corpo, o parasita se instala no interior de uma célula próxima e começa a se dividir, gerando centenas de novos parasitas. A célula se rompe, libertando os parasitas dentro do corpo. Muitos alcançam o coração, seu albergue favorito. Aqui, os parasitas começam a se dividir novamente. O ciclo continua e cada vez mais células cardíacas são destruídas. Com o passar dos anos, o coração lentamente é devorado por dentro. Finalmente, se torna tão fraco que a pressão sanguínea em seu interior provoca sua ruptura. Exames confirmaram que o pequeno Steven havia contraído a doença de Chagas. A única chance que os médicos tinham de salvá-lo era usar uma droga tóxica que mata os parasitas. Mas a droga só funcionaria se chegasse até Steven a tempo. Foi uma época muito estressante. Era tudo muito incerto. E eu ficava lá, olhando para o Steven, pensando coisas como... Será que ele vai ficar bom? Ou então, será que vai funcionar? Felizmente, o tratamento teve êxito. Steven pode agora esperar uma vida longa e saudável graças à sua diligente mãe. Você quase caiu para trás. Infelizmente, a maioria das vítimas do barbeiro não tem tanta sorte. Ele é pouco conhecido na América do Norte, mas nas Américas Central e do Sul, mais de 18 milhões de pessoas têm a doença de Chagas. São usados inseticidas para eliminar os barbeiros das casas, mas é apenas uma medida temporária. Até o momento em que os insetos encontram um meio de entrar de novo. O mundialmente renomado Centro de Controle de Doenças em Atlanta está trabalhando numa possível solução de longo prazo para o problema. O programa é coordenado por Ben Beard. Ele pensa ter encontrado um meio de livrar o mundo da doença de Chagas. Existem de 16 a 18 milhões de pessoas que são portadores, que têm a doença e que continuarão doentes até morrer. E temos perto de 50 mil pacientes que morrem todos os anos. Assim, nós achamos que é importante avaliar todos os novos métodos que estão surgindo. E esse é um deles. Beard construiu uma casa temporária para uma colônia de barbeiros. Duas camadas de tela os impedem de escapar. Estes barbeiros tomarão parte numa experiência nova e radical. Beard planeja matar o protozoário da doença de Chagas dentro dos barbeiros sem prejudicar um só inseto. A meta não é eliminar o inseto, por assim dizer, mas sim modificar o inseto geneticamente de forma que não seja mais capaz de transmitir a doença. A equipe do Dr. Beard está usando o que há de mais avançado na engenharia genética para projetar uma bactéria que consuma o protozoário da doença de Chagas. A equipe preparou uma pasta contendo as bactérias cultivadas que os insetos irão comer. Nós podemos introduzir as bactérias nos insetos de modo que eles possam ingeri-las e colonizar sua flora intestinal. Assim, eles não poderão mais transmitir a doença. Os barbeiros são apresentados agora à sua nova casa, onde ficarão durante o próximo mês. Beard espera que eles comam a fórmula parasiticida que ele patenteou. A experiência está terminando. Todos os insetos serão recolhidos e examinados para ver se comeram a pasta que contém a bactéria. Os resultados iniciais da experiência são promissores. Num dos estudos, cerca de 60% dos insetos havia comido a pasta e conservado a bactéria geneticamente alterada no intestino. O estudo pioneiro do Dr. Beard poderá beneficiar milhões de pessoas nas três Américas. As armas genéticas que ele está desenvolvendo poderão estar entre as ferramentas mais poderosas na luta contra as doenças. Estão sendo feitas pesquisas contra muitos dos antigos inimigos do homem. A cura para a malária poderá salvar 3 milhões de vidas por ano. A longa idade do Dr. Beard poderá